Olá amigos, não podíamos deixar de notar dos 200 anos de aniversário do maior genocida de toda a história da humanidade. Com mais de 100 milhões no seu freg, Karl Marx o maior monstro que essa humanidade já viu. O comunismo matou mais de 65 milhões na China, mais de 30 milhões na União Soviética, é uma porrada pelo resto do mundo, sendo cerca de 150 mil só aqui na América Latina, onde nossos bravos militares defenderam a invasão comunista. Claro que ela pegou em um monte de países, claro que ela se infiltrou em todos os governos, claro que o comunismo continua matando até hoje. Então pra mim esse número 100 milhões, esse freg é muito baixo. É muito superior quando nós pensamos em quantas pessoas estão morrendo de fome hoje em dia, quantas pessoas estão morrendo através de guerras estúpidas, essa desinformação, burrice mata. Quem acha que burrice é uma benção não entende das coisas muito bem não. Burrice mata e o comunismo matou muito, 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 muito nesse mundo. E por que o comunismo mata? Por que o comunismo é tão terrível? Pergunte-se, o que você acha mais importante? A sua própria vida, a vida da sua família ou o Estado? Se você respondeu o Estado, é porque você tem um viés comunista. Se você respondeu você ou sua família, você tem um viés capitalista. O comunismo era contrário à família, ele era contrário à população. Então é claro que muitos teriam que morrer. Aqueles que não aceitassem o Estado como soberano, deveriam morrer. O Estado, ele não quer só o controle sobre o seu dinheiro. Não, mas ele quer o controle sobre a sua pessoa, o que você pensa, o que você acredita. O que você pode ou não pode fazer, o que você deixa de fazer, o que é crime, o que é pecado para o Estado. Não é a população que decidiu nada. Não é você que um dia acordou e falou, não, eu acho que, olha, estupro está errado, assassinato está errado, roubo está errado. Não, o Estado disse que você estava roubando, que você era um assassino, que qualquer recurso que você tivesse, qualquer fazenda, demonstrava que você era um monstro. Um monstro que deveria ser apagado da história. Um monstro fascista. Hum, que coisa, não? Até hoje eles continuam na mesma terra. Até hoje eles ficam infiltrando nos mais terríveis lugares possíveis. Nos lugares que você menos espera. O comunismo está em todo lugar. Ele é o sistema, ele é o Estado. Existe o Estado, existem as pessoas. Existe o Estado, existem os indivíduos. Existe os grupos, existem nós, pessoas comuns. Nós somos a maioria sim. E é por isso que nós podemos e devemos tomar opinião. Devemos entender o que aconteceu nesse mundo. E não ficar achando que isso é coisa de gente que é maluca. Não, carmarca, os caras, não conheço, não sei o que que fez. Procure saber. O que o maior genocida na história da humanidade fez. No que aconteceu nesses 200 anos, desde o seu nascimento, em 1818. Quantas pessoas não morreram. Será que a China é realmente um bom lugar hoje para se viver. Será que a União Soviética é o lugar que está recebendo muitos imigrantes. E sobre a crise venezuelana. Temos 6 mil pessoas invadindo o Brasil. Ficando em praças, na rua. O que essas pessoas vão trabalhar, adivinha. Um país que não tem trabalho. Será que elas vão recorrer ao crime? Ao que o comunismo tanto proíbe? Exatamente. Eles vão conseguir as únicas profissões que o comunismo diz combater. Olha que interessante. Karl Marx dominou o mundo. O maior genocida. Mas é claro que a ideia dele não começa aí. O socialismo, a ideia de Estado, não começa com Karl Marx. É uma ideia muito anterior. Karl Marx só manifestou o pensamento de que o Estado não deveria ser somente o controle dos impostos, mas o controle do ser humano. E é isso que se tornou ainda mais perigoso. Mas o socialismo em si existe em épocas desde pré-históricas. A partir do momento que alguém conseguiu recursos, a partir do momento que alguém conseguiu algo a mais, a partir do momento que ele construiu a sua casa, a sua cabana, a sua, seja lá o que for, a partir desse momento é que as pessoas começaram a entrar em guerra. Começaram a lutar umas contra as outras. Não, que você tenha o que eu quero. Que você tenha capital. E nós somos o Estado. Nós somos o Karl Marx. Então perceba que essa ideia já existe há décadas, há centenas, há milhares, há dezenas de milhares de anos. Desde que a humanidade se vê por humanidade, o Estado existe. Desde que pessoas querem se unir para roubar, o Estado existe. Karl Marx só colocou em prática essa ideia. Manifestou-as em um papel. Mas o comunismo vai continuar existindo, enquanto a humanidade continuar presa ao que os torna humanos. Que é literalmente o desejo de roubar o próximo. O desejo de ter coisas gratuitas, de ter a vida fácil, de querer voltar para o Jardim do Éden. Nunca vai faltar isso na humanidade. Por isso que as ideias são tão perigosas. Por isso que volta e meia aparece alguém prometendo, bolsa para tudo. Mano, vai ser uma beleza. E como é que a gente vai pagar tudo isso? Não, não esquece. Ocupa a Dilma depois. Até a próxima. Tchau, tchau.